Com licença, tem esse modelo 38? Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. E você não calça 38. Pega um 42! A gente não precisa nem dizer de como todo mundo odeia o Chris é um sucesso aqui no Brasil. E que mesmo com a série tendo sido encerrada em 2009, ela ainda permanece no seu lugar no pódio das melhores séries que já passaram na TV aberta brasileira. Nós já contamos a história do Chris Rock e do Terry Crews aqui no canal. E hoje chegou a vez da gente falar sobre a carreira de uma das mães mais amadas aqui no Brasil, a nossa querida Rochelle. Nesse vídeo você vai descobrir o que a Tichina Arnold anda fazendo hoje em dia e como ela iniciou a carreira para se tornar uma das grandes atrizes da televisão americana. Fica com a gente que a história de hoje é sobre a diva chamada Tichina Arnold. Tichina Arnold nasceu no bairro do Queens na cidade de Nova York. Os pais de Tichina, Diane e Jeanne Arnold, sempre trabalharam bem pesado para criar as duas filhas. A sua mãe, Diane, trabalhava como faxineira e o Jeanne trazia o sustento para a sua casa trabalhando como policial. A Tichina tem uma irmã mais nova chamada Zenei, que sempre foi uma grande apoiadora da carreira da irmã e quem Tichina considera hoje a sua maior fã. A Zenei, que hoje é a empresária da carreira de Tichina, teve uma luta muito grande na sua vida contra uma doença autoimune chamada lúpus. E a Tichina sempre fez questão de ser uma das embaixadoras do tratamento contra a doença em apoio à irmã. As duas fundaram, juntas em 2013, uma instituição para a conscientização e ajuda aos pacientes do lúpus, chamada de Will Win Foundation. Crescendo no Queens, Tichina viu a pobreza e a violência bem de perto, encontrando seu refúgio na igreja em que sua família frequentava, mais especificamente no coral. Tichina segue a religião cristã pentecostal e durante toda a sua infância e adolescência, fez parte de uma denominação chamada Igreja Deus em Cristo. Frequentando essa igreja, foi justamente no coral que a atriz percebeu que tinha um dom especial para cantar. Durante a sua adolescência, ela frequentou uma escola voltada para as artes cênicas, a Escola de Artes Cênicas de Fiorella La Guardia. Nessa escola, onde ela tinha aulas de dança, atuação, canto e ópera, a Tichina começou a se interessar mais pela atuação e passou a nutrir a ideia de se tornar uma atriz. A mãe e um tio de Tichina perceberam que ela tinha talento tanto para cantar quanto para atuar, e resolveram incentivar a garota a seguir carreira em uma dessas áreas, buscando papéis para que ela tivesse o seu primeiro trabalho. E Tichina conseguiu esse papel ainda muito nova, realizando seu primeiro trabalho com 15 anos de idade em um filme chamado O Anel de 1983, onde ela aparece em pouquíssimos segundos de cena. Ela só veio a ter algum destaque em 1986, três anos depois de estrear como atriz. No filme A Pequena Loja dos Horrores, onde além de ter conseguido aparecer mais em cena, ela ainda conheceu uma das suas melhores amigas para a vida toda, a Tisha Campbell, que você deve conhecer melhor como a Jade de Eu, a Patrô e as Crianças, ou a Pitches de Todo Mundo Odeia o Cris. A gente pode até dizer que essas duas não têm só uma grande amizade, mas que a carreira delas está unida de uma forma inexplicável. Até hoje, elas fazem questão de mostrar nas suas redes sociais que a amizade delas permanece de pé, estando sempre juntas quando surge alguma oportunidade. O trabalho que a gente mais lembra delas juntas foi com certeza em Todo Mundo Odeia o Cris, mas as duas vêm trabalhando em conjunto desde muito tempo atrás. Tanto que o trabalho que lançou as duas como grandes atrizes da televisão americana foi o mesmo, a série Martin, que ficou no ar de 1992 a 1997. Em 92, a Tisha conseguiu seu lugar ao sol, interpretando a personagem Pam, que fazia um antagonismo ao personagem de Martin Lawrence. Na série, Tichina foi reconhecida não só pelo seu grande talento como atriz, mas também pelo seu dom mais que especial quando falamos em cantar. Na verdade, essa é uma grande marca registrada na maioria das personagens que a Tichina interpretou. A série Martin foi encerrada por uma polêmica grave envolvendo a Tisha Campbell e o Marty Lawrence, tanto que os atores que faziam um casal na série brigaram tão feio que até hoje eles não se falam e evitam trabalhar juntos. A gente pode contar mais sobre esse caso se vocês quiserem que a gente faça também um vídeo sobre a Tisha. Deixa aí nos comentários se você quiser conhecer a história da carreira da Tisha Campbell. Foi nessa mesma época que a atriz casou pela primeira vez, firmando a união com o boxeador peso-pesado Lamão Brewster, com quem ela ficou até 1997. Tichina teve mais dois relacionamentos sérios durante a vida. Um namoro com o produtor musical, Calvin Higgins, com quem a Tichina tem uma filha chamada Ligia Kay, que nasceu em 2004. Ela também casou de novo em 2012 com o treinador de basquete americano, Rico Hines, de quem ela acabou se divorciando em 2016. Esse último casamento foi bem polêmico e acabou depois que a Tichina descobriu a traição do marido através de um vídeo gravado entre ele e a amante. Mas voltando para a carreira da atriz, por mais que Martin tenha sido encerrada de forma polêmica, Tichina Arnold nutriu uma amizade com Martin Lawrence, o que fez com que ele a escalasse para o primeiro sucesso que a Tichina protagonizou nos cinemas, que foi o filme Vovózona de 2000, onde ela interpretou a Rita. Com uma certa estagnação na sua carreira depois dos anos 2000, Tichina voltou às alturas em 2005 participando da série que fez a gente virar fã dela aqui no Brasil, que foi a série Todo Mundo Odeia o Cris, que estreou em 2005 nos Estados Unidos. Na série ela interpreta a Rochelle, uma mãe rígida e super protetora que faz de tudo pelos filhos, mesmo sendo bem carrasca às vezes, principalmente com o Cris. Eu acho que o que fez a personagem ser tão amada aqui no Brasil é o fato dela parecer com as mães e avós brasileiras. Pelo menos esse foi o grande motivo de eu criar um grande carinho pela Rochelle, o fato dela parecer muito com a minha mãe. E essa similaridade com as mulheres aqui do Brasil deve ter sido o motivo da atriz ter acumulado uma legião de fãs brasileiros durante os anos em que Todo Mundo Odeia o Cris ficou no ar. Esse amor dos brasileiros pela atriz é bem correspondido, com a Tichina já declarando que ama o Brasil e o reconhecimento que seus fãs brasileiros têm pelo trabalho dela. Você vai ao Brasil muito? Eu vim lá quatro vezes. Oh, quatro? Por que você vai lá tão often? Porque eu vou começar. O amor dela pelo Brasil é tanto que ela já veio duas vezes curtir o carnaval brasileiro. A última vez foi em 2013, quando a atriz desfilou pelas ruas de Salvador junto com a banda Oludum. Ela participou de vários trabalhos ao longo dos anos, que infelizmente não tiveram o mesmo sucesso que Todo Mundo Odeia o Cris, mas que contribuíram para a construção da carreira da Tichina como uma grande atriz da televisão americana. Atualmente, Tichina está no elenco da série A Boa Vizinhança, que estreou em 2018 e está no ar até hoje fazendo um sucesso razoável nos Estados Unidos. Ela também é bastante presente no seu Instagram, incentivando a carreira da sua filha, Lígia, que também é uma cantora e atriz promissora, assim como a mãe. Durante a sua carreira na TV americana, ela foi premiada três vezes pela NAACP e Major Award. Uma vez por Marte, em 96, outra vez pela série Todo Mundo Odeia o Cris, em 2006, e a última vez, em 2017, quando ela fez a série Happily Divorset. O fato é que mesmo os últimos trabalhos da Tichina não tendo ficado muito famosos aqui no Brasil, é muito bom saber que a atriz continua fazendo um sucesso enorme lá nos Estados Unidos. O que a atriz pode ter certeza é que o amor dos seus fãs brasileiros continua enorme. E mesmo o seu trabalho sendo acompanhado por poucas pessoas aqui do Brasil hoje em dia, a Tichina continua com seu lugarzinho reservado no coração dos brasileiros, como a eterna Rochelle. E essa foi a história de Tichina Arnold. Se você não conhecia a história da atriz ou não sabia o que ela andava fazendo hoje em dia, a gente pede que você apoie o nosso trabalho somente deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos é a nossa motivação para continuar trazendo mais histórias como essa. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um grande beijo e te vejo na próxima história.